Boa noite, boa noite a todos que estão chegando agora aqui no Entrevistando com o Professor Sérgio Isso aí! E hoje eu vou receber a Roma Silva, que já já está aqui com a gente Você que está aí esperando por esta live, você que vai assistir posteriormente Não deixe de chegar até o final dela, porque aqui o aprendizado é garantido O conteúdo de primeiríssima qualidade E hoje vamos falar de um assunto muito importante, de grande importância nas nossas vidas Até porque nós usamos o dinheiro o tempo todo, para tudo que nós necessitamos Então, o que nós vamos abordar hoje? Seguinte, olha aqui, de papel, tá gente? De papel das crianças, eu peguei só para mostrar como que a nossa mente, o nosso cérebro As nossas emoções funcionam quando o assunto é grana É disso que a gente vai tratar hoje, quando o assunto é grana É dinheiro, moçolou, BCRS, isso aí Como que a nossa cabeça funciona? E hoje iniciando esta live, entrevistando Ao som da Aline Barros com o Gabriel Guedes Falando assim que nós lutamos as nossas guerras Nós cremos que este momento vai passar Já já vou mandar o convite aqui para o Roma entrar Porque nós vamos falar de dinheiro, isso aí Vai mandando este convite, esta live para todo mundo que você conhece Aproveitando já para falar que estou de roupa nova, camiseta nova Agradecendo ao fiapo.com, esta loja, pela doação Isso aí, tem que falar Então gente, vamos lá, todo mundo correndo para a loja fiapo.com Para comprar, gente, aproveitem e comprem, tem bastante produto lá Porque já fiz um outro vídeo que eu vou postar posteriormente a nossa live Ok? Agora vou mandar o convite para a Ruama que está aqui Ela vai se apresentar e a gente vai iniciar o nosso bate-papo agora Ok? Tem que parar a música, né? Vamos lá E a gente vai iniciar o nosso bate-papo de hoje A Ruama vai entrar, enquanto isso eu vou colocando aqui o título Como, deixa eu colocar aqui bem grande Como a nossa mente E emoções funcionam quando o assunto é dinheiro Vamos lá Esperando a Ruama entrar Aceitar o convite para ela participar aqui com a gente Para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo Galera, seguinte, você que vai assistir essa live depois Você pode correr lá também no nosso Deixa eu ver se o convite foi encaminhado mesmo Ok Já mandei o convite, agora só aguardando ela aceitar Seguinte, você que vai assistir essa live posteriormente Não deixe de ir lá no nosso IGTV Tem vários conteúdos que nós já registramos, nós gravamos Onde a gente aborda diversos assuntos de grande importância também Ela não conseguiu, deixa eu mandar de novo aqui Acho que ela deu uma saída Bom, vou esperar que a Ruama voltar Ok, gente O Entrevistando é um quadro de bate-papo Onde nós conversamos Convidamos de muitas pessoas Conversamos sobre diversos assuntos Como eu disse, semana que vem Está imperdível também Segunda-feira Vai ter hipnose aqui Hipnose, gente Ao vivo, aqui No nosso Entrevistando O quadro está imperdível Deixa eu mandar o convite de novo para a Ruama Ok Mandei de novo Ah, ela está me mandando aqui Vamos lá Perfeito Então, gente Segunda-feira, hipnose Ok Está imperdível Esse cara, eu vi ele atuar Então, vamos lá A Ruama tem Olá Olá, boa noite Boa noite Ruama Como eu disse para todo mundo Como a nossa mente E o nosso cérebro As nossas emoções A nossa cabeça funciona Quando o assunto é Grana Até pegar aqui Dinheiro de papel das crianças Aí para mostrar Olha, está bolado Quando o assunto é dinheiro Ok Ah, ok Qual é o Entrevistando sobre a ansiedade Isso aí A Pri quer saber O Entrevistando sobre a ansiedade Está bem lá no começo dos quadros Estou entrevistando Acho que deve ser O quarto ou o quinto vídeo Lá no No IGVT IGTV, perdão Com o doutor André Vedovato Mas depois eu posto um link Lá para falar sobre Ele vai voltar em junho Dia 21 de junho Terei uma outra live com ele Provavelmente a gente vai falar Sobre transtorno de personalidade E eu vou receber um psiquiatra amanhã O doutor Rafael Gomes Que também é craque Amanhã a gente vai falar Sobre a importância De uma unidade de saúde mental De internação em saúde mental Num ambiente hospitalar Então está imperdível Amanhã 20h30, tá? Novo horário 20h30 Como havia falado Daqui a pouco vou igualar o horário Com o do BBB Vamos ver como vai ser Essa audiência aí Roma Seja muito bem-vindo aqui Ao entrevistando Mais uma vez Na verdade É a primeira vez no entrevistando Mas já tivemos uma outra live Em outras plataformas Gostaria que você Primeiro agradeço E gostaria que você Se apresentasse um pouco Para a galera Te conhecer Conhecer um pouquinho A sua trajetória O que você faz Por onde você caminha Como profissional E depois a gente Iniciou o nosso bate-papo Que eu já coloquei Inclusive O nosso título de hoje O tema de hoje Como a nossa mente E emoções Que funcionam Quando o assunto É grana Por favor, Roma Bom, boa noite a todos Obrigada, Sérgio Pelo convite Bom, eu sou psicóloga Formada desde 2015 Comecei a atuar Na área social Em 2017 2018 Mais ou menos Na parte de Atendimento a mulheres Em situação de violência doméstica Crianças também Caso de abuso sexual Tive experiência também Em atendimento Aqui na minha região mesmo Com plantão psicológico E a clínica também Em consultório Ano passado Tive experiência Em trabalhar No hospital Inclusive com o Sérgio Ali, né Que foi o meu Divisor de águas Porque foi onde Eu encontrei mesmo Como lidar melhor Com o sofrimento humano E hoje Eu estou fazendo Atendimentos online Hoje eu estou atuando Nos atendimentos clínicos Online Uma experiência diferente Devido à pandemia Mas estou me adaptando Que legal E eu acho Essa é a minha trajetória Depois dessa live Vou encaminhar esse vídeo Para muitos amigos meus Que vão precisar De atendimento depois Porque os camaradas Realmente Pode mandar No que diz respeito A dinheiro É complicado Acho que depois da live Vou montar uma lista Aí check list Fulano já foi Ciclano já foi Vou encaminhar todos Para você atender Pode mandar Realmente O negócio é complicado Galera Você que está chegando agora Você que vai chegar depois Você que vai assistir Essa live depois Porque temos muita gente Que nos vê Tanto no YouTube Que assiste também Depois no IGTV Vocês estão na melhor Plataforma de entrevistas Na atualidade É verdade Porque aqui a gente Traz um conteúdo De qualidade O bate-papo Na informalidade Só que um conteúdo De peso Para poder informar E formar Hoje em dia Eu costumo falar Que Até comentei isso Na semana passada Muita gente Vem para as nossas lives Eles assistem E eu tenho recebido Os feedbacks Dos professores E feedbacks Dos alunos Também em faculdades Onde está na sala de aula Porque hoje em dia É online Onde o professor Posta uma live nossa É legal Os alunos estão assistindo Trecho da nossa live Isso é muito bacana As lives Que a gente tem gravado aqui Fazerem parte Dos conteúdos Administrados Em sala de aula Ruama Por que a psicologia? Então Eu sempre Na adolescência mesmo Eu já percebia Que eu tinha uma curiosidade Com o comportamento humano Aquelas perguntas Por que a gente faz O que faz Por que a gente sente Por que existe a maldade O bem Então eu sempre tive Esses questionamentos Muito profundos Sobre o ser humano Além também Da minha própria vida Eu sempre quis Tentar me entender melhor E aí Eu já tinha acesso A muitos livros Então minha família Já tinha esse hábito De livros Então sempre tinha ali Autoajuda Temas psicológicos E foi quando Com 19 anos Eu ingressei Na faculdade E agora Falando do tema Que a gente Está abordando Eu descobri A área Da psicologia Econômica Que foi uma área Que eu encontrei Assim Num momento Pessoal mesmo De finanças Eu e meu esposo Passamos por Umas dificuldades Financeiras Um amigo foi E apresentou Para a gente O mundo dos investimentos De organização Financeira E nessas pesquisas Acabei encontrando Que a psicologia Também tem Explicações Sobre isso Eu achei o máximo Sensacional Sensacional Eu quero aprender Hoje Entender Aprender A Gerenciar Melhor A nossa cabeça Até ter um cartãozinho Feito aqui Isso é muito legal E Então Hoje Você pode falar Que a área Que se atrai mais Dentro da psicologia É essa área Da psicologia econômica Sim Também É uma das áreas De interesse Eu comecei a estudar Por questão pessoal Mesmo Por curiosidade Até porque a gente Também se envolveu Com essa questão De investimentos Em ações Investimentos imobiliários Tesouro direto A gente começou A se aprofundar Mais nessa questão De como aplicar Melhor nosso dinheiro Legal Então foi mais Para mim Isso é muito bom E agora é a oportunidade De eu poder Compartilhar Com mais pessoas Bacana Bacana Muito bom E agora falando Um pouquinho Do nosso Do tema Dinheiro Como funciona A nossa mente Quando nós Falamos de dinheiro Bom É dinheiro Começou a falar em dinheiro Como que a nossa cabeça Funciona Tipo Falei em dinheiro E aí E agora É Sim Bom Antes de falar Da nossa cabeça A gente precisa entender O que é dinheiro O que é o dinheiro Em si A gente não para muito Para pensar Parece óbvio Mas não é O dinheiro O dinheiro Não é O que ele O que ele é Mas é o que ele faz É o que ele compra É o que você pode fazer com ele A gente não come dinheiro O papel A gente não Né Não se ficar Trancado dentro de um cofre Com milhões de reais A gente não vive Então o dinheiro Aí é um veículo Né É o que ele faz Por você O que você pode comprar Enfim E o dinheiro Ele pode ter alguns Significados Dependendo da pessoa Então o que que pode ser Dinheiro para alguém Que tem pouco Pode significar Sobrevivência Para alguém que tem muito Pode significar Poder Ele tem mais poder De compra Ou Felicidade Né Tem gente que coloca A sua A sua A sua objetiva Como eu quero Ter dinheiro Para eu poder ser feliz Para ter segurança Para eu poder ter mais liberdade Eu não quero mais ser dependente Dos meus pais Então eu quero ter dinheiro Quero trabalhar Para ter o dinheiro Então depende muito Do significado Também Né E Também tem a questão Da comparação social Que pega bastante Né Principalmente aí Na juventude Quando o adolescente Começa a crescer E querer mais Começa a pensar No que que eu quero Da minha vida Eu não quero ficar sempre Pedindo para os meus pais Eu também quero conseguir Por minha própria conta Então é uma questão De honra De você Ser gratificado Pelo seu trabalho Uhum E Não sei Como que Como que você vê isso Sérgio Então Está fazendo sentido Faz Faz total Porque realmente Quando a gente Eu entendo Que é que nem Eu estava falando Esses dias Né Com uma pessoa Que A gente estava Batendo papo E eu estava Conversando com ela Sobre internet Eu falei para ela A internet Não te dá dinheiro É o que você faz Com a internet Que pode te dar dinheiro Porque assim É aquilo que você falou Se você estiver Num lugar Onde tem dinheiro E você não sair Não usar aquele dinheiro Não tem significado Né É o que você faz Onde você aplica Né Esse dinheiro Então eu acho Que faz total Sentido A gente Tendo Esse Dinheiro Eu já vi gente Com muito pouco Muito pouco mesmo Mas quando você Vê o jeito Que ela gerencia Aquele pouco Você Você fica Espantado Porque realmente Eu lembro que Uma época Minha esposa Trabalhou com uma moça Que tinha Um salário mínimo Que ela ganhava Um salário mínimo Ela e o marido Conseguiram comprar Uma casa Aí como que a gente Entende isso É uma questão De gestão Né Aquilo que você Com certeza Vai trazer um pouquinho Gestão Aplicações Cuidados Né Onde gasta O que faz Tudo Eu acho que Faz total 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 sentido O que você Acabou de falar É como E onde a gente Realmente vai fazer O uso Né Daquele Da grana Daquilo que nós Temos em nossas mãos E onde a gente For aplicar Exatamente Mas aí Rua Exatamente E é como Por favor É como Explica Porque tem pessoas Que tem o salário Compatível Com seus gastos Mas não consegue Sanar isso Então a explicação É como você usa Então a gente Tem uma tendência Assim um ser humano Como um todo Sempre culpar Ah o salário é baixo Tem casos Que realmente São Que é mesmo Né Mas Sobe o salário Mas sempre você Vai e ocupa Aquele Que aumentou Aquele valor Que aumentou Verdade Também depende De muito Como você Gere isso Verdade E eu Eu acho que Muita gente Que está aqui Vai concordar Comigo Por que Será Não sei Tem um cara Que me liga Toda vez Que estou Na live Gente Quando não Estou Na live Não me liga Eu entrei Na live Não sei o que acontece Oi gente Vocês estão chegando Agora Vocês estão Entrevistando Hoje Recebendo A psicóloga A psicóloga Ruama Ela tem Uma formação Em psicologia Econômica A gente Está trazendo Aqui Dicas Importantíssimas Sobre Como a nossa mente O nosso cérebro As nossas emoções Reagem Funcionam Quando o assunto É dinheiro Quando o assunto É dinheiro Ok Como que funciona Então seja muito bem-vindo Compartilhe esta live Também com outras pessoas Você entrou Depois Você pode ver Novamente esta live No IGTV E no nosso Youtube Quando nós finalizarmos Ruama Por que será Que rola aquele sentimento De tristeza Quando não tem dinheiro Quando acaba Ou quando está acabando Por que será Que Será que tem Alguma explicação Será que somente eu Que já senti isso Ou acho que todo mundo Tem isso aí Sim Por que né Ninguém gosta De perder Né Então existe aí Uma tendência Nossa A ter aversão A perdas E Tudo é uma Questão de decisão Também Tomada de decisão Então as nossas Emoções E pensamentos Eles estão sempre Em conflito Principalmente Quando é para decidir Uma coisa Que exige Dinheiro Então Quem nunca Comprou alguma coisa Por impulso Né Ou Sempre cria uma Justificativa Para comprar Não É só Não está 20% de desconto Eu vou Né E você tenta justificar Aquele desejo Que você tem E não usa a razão É uma das questões Que deixa a gente triste É não ter a gratificação Naquele momento Então deixar de ter Nos causa tristeza Né Essa A gente não gosta De Então tudo que causa dor Tudo que causa tristeza A gente tenta Dar uma Uma tapeada ali E Não Eu vou Vou comprar Dá Né O dinheiro vai dar Inclusive uma experiência Nossa Né A gente Primeiro carro Que a gente comprou Foi nesse Do impulso A gente precisa comprar A gente vai comprar Nesse dia Quando foi lá A gente nem olhou Muita coisa Não levou alguém Especialista O carro só deu problema Só deu problema Porque a gente não Tomou tempo Para Observar Para levantar informação Observar Comparar preço Olhar se não era uma coisa Que Que era De ansiedade Né Porque a gente precisa muito Perceber o que a gente Está sentindo No momento E nunca comprar Por impulso Nunca se deixar levar Pelas suas emoções Verdade Olha só gente Que conselho Verdade Amanhã vou repensar O que você estava pensando Em comprar amanhã mesmo Nada Ótimo Amanhã não vou comprar Ok Galera Você que está chegando Eu vi que a Ana entrou A Ana Carol entrou Ela é psicóloga também E terei live com ela Se não me engano Dia 14 de abril Live especial com a Ana Que está aqui Com a gente assistindo Seja muito bem-vindo Aproveite suas férias Porque a nossa live Está chegando também E hoje curtindo a live Aqui com a Ruama Silva É isso aí Ruama Então Como que nós Podemos saber Que a gente Está se tornando Compulsivo Tem possibilidade De a gente descobrir Esses traços Tem sim Sérgio Um dos principais Uma das principais Coisas É descobrir Descontrole Quando você já Não consegue Se controlar Então Quando você Toda vez que vai Na lojinha Você sempre pega Alguma coisa E está te colocando Inclusive Em endividamento Que é uma coisa Pior Além de casos Mais graves Pessoas que compram Por impulso Se arrependem Depois Então fica com aquela Culpa E a coisa que comprou Já está jogada Já está guardada E Só foi aquele Aquela gratificação Momentânea E depois Para ter aquela Mesma sensação É como se fosse Um dependente Químico Se não for controlado Pode se tornar Algo mais grave Então Aquela gratificação Aquela 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 coisa Nossa Eu comprei Uma coisa nova Você vai lá E no outro dia Compra de novo Para ter aquela Mesma sensação É Então Se não Percebido Antes É importante Procurar ajuda Antes De ficar Muito descontrolado Até porque Dependendo do caso A própria família Acaba Sendo prejudicada Nessa área financeira Também E como Gente Estava trazendo Um pouquinho De realidade Agora Eu trabalho Numa unidade De saúde mental De psiquiatria E é muito real O que a Roma está falando A gente já teve Casos de pessoas Que saiam comprando 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 Que tinha Que não tinha E vai comprando mesmo Só que É um outro estágio É um outro estágio Onde necessita De atendimento De acolhimento Necessita De um cuidado Diferenciado E é por isso Que a gente está trazendo Esse assunto Hoje Falando um pouquinho Da questão Como a nossa mente Nosso cérebro As nossas emoções Funcionam Quando o assunto É dinheiro Porque Vamos imaginar O momento Que nós estamos Passando por uma crise Onde realmente Mesmo A gente pode ver A evolução Da pandemia Do começo Da pandemia A galera Fazia live Colocava um QR code Onde a galera Onde a galera A galera doava Hoje Você pode fazer live Demonstrar tudo Que você faz Colocar gente chorando Mas não dá nada Porque a galera Realmente Tem uma crise Ali As pessoas Não tem dinheiro Mas mesmo na crise Ainda tem essa questão Do gasto Que pode sim Se tornar Um pouquinho Intensivo Onde não tem Um controle Que é algo Que realmente A gente tem Que se atentar Por isso que aqui No entrevistado A gente traz Profissionais Que atuam Na área Trazemos aqui Pessoas que podem Dar dicas Orientações Porque o mais difícil É a gente reconhecer Quando a gente Está sendo compulsivo Tipo Como que eu posso Reconhecer Não, não Então uma vontade Mas se eu posso Eu consigo fazer Ah, não Mas se dá pra fazer Vamos fazer E aí vai E aí vai E depois Como você vê Alguém que compra Coisas que não Vai precisar usar Né Compra 3, 4, 5, 6, 7 Pares de sapato Essas coisas assim Que realmente Às vezes não tem Necessidade Né Porque só tem Dois pés Mas são 15 pares Né Que às vezes Com endividamento Como a Roma Está trazendo Deixa eu ler aqui O comentário da Pesquila Ela colocou Aqui em casa Sempre esperamos 24 horas Se a vontade Ainda for grande E depois de pesquisar Por 24 horas Aí compramos Gostei da dica Hein E sou muito bom Muito bom Muito bom Mas você sabe Priscila Depois que você Colocar esse comentário Eu estou bem difícil De fazer compras Assim Eu Geralmente Eu vou mesmo Quando necessito Eu vou Compro E Esse lance Assim De Ah Realmente Mais ou menos assim Fico observando Olhando Olhando E quando Quando dá Realmente Para fazer E a gente Faz Pessoal Se você tiver Perguntas Comentários Quer queira fazer Fique à vontade Mande seu comentário Aqui A sua pergunta A gente vai fazer Para a Ruama A partir Da semana que vem Ou na outra A gente vai Liberar aqui O acesso Da terceira Pessoal Para fazer Perguntas Ao vivo E logo logo Teremos uma Intérprete De Libras Aqui no nosso Quadro Entrevistando Porque a gente Quero ampliar Sim Atender também Toda a comunidade Surda Com as nossas Informações Através Da nossa Intérprete Pamela Souza Que esteve com a gente No entrevistando Na segunda-feira Então vai ser Sensacional A gente poder Ampliar mais As informações Para muito mais Pessoas Outra pergunta Como se controlar E não ser Gastando mais Do que pode Como se Controlar Isso Para nós Está aí Gastando mais Do que pode É possível Olha só É possível Sim Se você Tentar ao máximo Evitar As situações Em que você Sabe Que vai ceder Então Por exemplo Existem estudos Em que De comportamento No sentido De cognição Mesmo De como Que você Processa A compra Como que você Paga E tal Existem estudos Mostrando que Quando você Paga em cartão De crédito A sensação De que você Não está usando Dinheiro Né Então por isso Que o cartão De crédito É tão famoso Porque você Tem aquela Sensação De que Nem você Passar nesse cartão Aí comprar um celular De dois mil reais No cartão Você não sente Tanto Agora imagina Você desembolsar Pegar lá Do caixa Eletrônica Dois mil reais O bolo De dinheiro E pagar Na hora Você sente Muito mais Então se você Percebe Que você Não é Controlado No cartão De crédito Cancela Seus cartões Dá pra alguém Use em caso De emergência Já ouvi até Alguém falar Que põe no congelador Pra não ter Usar Então É assim É caso Radical Mesmo Então se você Sabe que não Consegue Você Tenta cortar E principalmente Ter pessoas Que te Dominem ali Também Que ó Vamos Vamos junto Né Leva em dinheiro Leva só o quanto Você vai gastar Então são formas Assim de você Se você sabe O seu limite Ou que você Já passa o limite Você evita Tudo que vai te Fazer ceder Ali aquela Até a sua própria A sua própria Fantasia Suas justificativas Né De não É só Uma blusinha É só um negocinho Aqui Né É só um creme É só um Né E isso Vai dinheiro Se você não Contabiliza Os seus gastos Vai grana E você falou Coisas de grande impacto Por exemplo Eu conheci uma colega De trabalho Enfermeira Ela falava Para mim Ter Eu só compro Quando eu tenho Como pagar E ela me falava Isso mais ou menos Posso falar Em 2012 2003 Quando eu pegava Carona com ela Ela falava Eu vou trocar o carro Mês que vem O que ela fazia Para trocar o carro Ela juntava o dinheiro E vendia o carro antigo E comprava À vista Eu olhava aqui Naquela época Eu ainda era adepto Ao cartão de crédito Eu olhava aquilo Falei Mãe Tá vindo difícil Olha só O que ela faz Mas em 2017 Eu resolvi Quebrar o Divorçar com o cartão de crédito Falei A partir de agora Acabou Já era E realmente Não é tão fácil Porque você já está acostumado Com um certo ritmo Mas Deu certo Por quê? Você tem um real É um real Que você tem É seu Se você não tem um real Você não tem E você não compra nada Então Essa é a grande vantagem Realmente Quando você tem E eu era controlado Para fazer Mas mesmo assim Eu particularmente falei Não vou usar mais Tipo Vou tentar usar A estratégia Que a minha colega usava Então Ela Tinha mais controle Sobre o pouco Que ela tinha Ela gerenciava melhor E conseguia fazer as coisas Tipo pegava 100 reais Guardava Todo mês 50 reais Guardava Todo mês Então Quando ela tinha Usava Quando ela não tinha Também não se preocupava Porque O cartão de crédito A sensação que ele nos dá É que a gente tem Você vai pagar depois Pode usar A vontade Mas No mês que vem Você Vai acabar Devolvendo Sim Tem um outro conceito Nessa questão Do cartão de crédito É que A gente nunca pensa Que vai acontecer Imprevisto Então Ah Vou aqui Dividir em 10 vezes Então Eu tenho certeza Que eu vou conseguir Pagar Os 10 parcelas Mas a gente nunca Considera Que pode vir Um desemprego Uma pandemia Por exemplo Que ninguém Prevê nada disso Mas igual você falou A questão da poupança Deve ser um hábito Para todo mundo Independente Se vai acontecer Imprevisto ou não Pessoas que pouparam Nesse tempo Antes de 2020 Com certeza Passaram pela pandemia Menos Menos sofrido Digamos assim Financeiramente Pessoas que já tem Esse hábito De poupar Com certeza Samaram assim Por um tempo E essa questão É muito importante Porque Tem pessoas que Mas eu não consigo Poupar Mas assim A poupança Ela tem que ser Uma coisa Sempre E junto Então A família Também tem que Tem que estar junto Poupando junto Com você Porque Que nem eu falei Também que é Um conceito Da psicologia econômica É que A gente não gosta De não ser agradado De ser gratificado A gente quer aquela coisa Na hora Fácil Rápido E a gente não tolera Ficar sem aquilo Mas se você pensar Que guardar É para alguma coisa maior Por exemplo Eu aqui em casa Eu sou bem Assim Mão de vaca O meu perfil É mão de vaca Tem gente que é mais liberal E tal Mas a gente faz assim Vamos ficar sem comprar roupa Por um tempo E eu penso assim Vamos guardar Para uma viagem Então viagem É muito melhor Que roupa Um curso É muito melhor Do que Isso aqui Então você sempre Cria essas táticas Na sua mente Para não cair em armadilhas Você sempre Guarda Para uma coisa maior Uma coisa melhor Como que é É uma dica aí De poupança Verdade Gente Vamos aproveitar Anota aí Eu não estou anotando Porque eu tenho a live Comigo Depois eu assisto Como que é no consultório Quando você atende Por exemplo As pessoas Você tem Alguns casos Assim Ligados diretamente Ao dinheiro Tipo a pessoa Chega lá Falando Poxa olha Aí quando você Começa a fazer O levantamento Do histórico Da pessoa Você começa a entender Que tem uma ligação Direta Com Com gasto Com dinheiro É muito comum Hoje eu não tenho Mas eu já tive Sim Caso de Pessoa que compra Muito sapato Então isso foi bem Era uma coisa Que estava atrapalhando Mesmo Porque toda vez Que vi um sapato Bonito Comprado Então isso Muito forte E na questão Financeira Em geral Não Que era um problema Mas assim Em termos De negociação Não sei Como que é Com você Sérgio Em questão De negociação Do seu curso De aulas Então A gente tem Na área Da psicologia Econômica Também Essa questão De referência O que Que você Considera Uma coisa Barata Ou cara Então Isso aí Define Se você Vai comprar Uma coisa Ou não Então também Então qual que é O preço Do seu serviço Ah é 200 reais Ah mano Mas tá caro Mas pra você É justo Porque o seu serviço Você fez um cálculo Pra chegar Nesse preço Então chega Muito essa questão Da negociação O que é justo Ah mas Por que Que é caro É a sua condição Ou é você Que tem uma referência De outra coisa Que faz pensar Que isso é caro É algo importante Também a gente pensar Eu por exemplo Eu acho 100 reais Um preço Barato Pra um tênis Mas pode ser Barato Pra outras pessoas Mas é uma referência Que talvez Não faça muito sentido Mas pra quem Vende aquele preço É justo Verdade É porque Eu costumo sempre falar Na questão Da referência Que você falou Às vezes A pessoa Se prepara A pessoa estuda A pessoa pesquisa A pessoa monta Elabora Oferece Eu ofereço Bastante curso Pela internet Eu sei o que Que é isso Às vezes A pessoa fala Nossa É tão caro Falei Foram alguns anos Estudando Alguns anos Pesquisando Alguns anos Lendo artigos Pra poder oferecer Esse curso E realmente Você Ah por exemplo Nossa o francês É muito caro Ok Tudo bem Então Faça uma temporada Na França Fica mais fácil Aí você fica lá Um ano Você treina Ou você investe aqui É mais caro Ir pra lá Exatamente Invista aqui Que você aprende Então tenha realmente Essa questão Do valor Claro que não precisa Ser muito exagerado Mas ao mesmo tempo Dentro da normalidade Eu costumo sempre falar Se esse é mais ou menos O nível do valor Que é estipulado Por que não Eu gosto muito De valorizar o trabalho Dos outros Dos outros profissionais E a mesma forma Porque se você valoriza É mais fácil Você também Conseguir estipular Aquele valor De acordo Com a precificação Que existe Na região E com aquele serviço Pra ser mais ou menos Igual Ruama Uma outra pergunta O que fazer então Quando você está endividado Tipo a partir do momento Que a pessoa Já está endividada Bom, ok Já está endividada O que fazer? Por onde começar? Porque essa situação É que muita gente Começa a Começa a gerar ansiedade Começa a gerar estresse Começa a gerar desconforto As pessoas não conseguem Conselhar o sono Tem sono irregular Apetite aumentado Ou diminuída Mal estar Crise de choro Então tem Inúmeras situações Que ocorrem Quando realmente Às vezes a pessoa Está endividado Às vezes foi sem querer Mas acabou Se endividado O que fazer Neste momento? Então Ligado àquela Pergunta da falta Como você falou Gera muita ansiedade Gera desespero Gera vergonha Porque também tem Uma questão De autoimagem Tem uma questão De não aparentar Que não está bem Enfim Tem tudo isso Então a primeira coisa Para quem está Em dívida É se responsabilizar Em qual sentido? Não é se culpar Até porque Tem dois tipos De pessoas Que estão em dívida Tem as que estão Em dívida Porque aconteceu Desemprego Igual nós estamos Hoje A pandemia Veio E está assolando Todo mundo Então é algo Que veio Sem você Se programar E a dívida Daquele Que fez Por onde? Acreditou Que ia conseguir Pagar Ou começou A se justificar Para comprar Alguma coisa Que não era Necessária Então Entender Essas dívidas A origem Dessas dívidas E sempre Colocar no papel Coloca no papel Tudo que você Está devendo Eu não sou consultora Financeira Mas assim É uma dica Que dá para Que a gente Aplica também Na nossa casa Enfim Você anota Suas dívidas O valor Quanto tempo Até você pagar Enfim E tentar negociar O máximo possível Tentar negociar Será que você E corte de despesas Será que você Precisa ter uma internet Tão alta? Será que não dá Para diminuir? Será que precisa Todo mundo ter Internet no celular? Começa a pensar Em alternativas De corte de gasto Infelizmente Hoje É bem difícil Falar disso Porque a renda Também está Atrapalhando bastante Muito desemprego Então acredito Que muitos Vão chegar Num tempo Em que vão ter Que escolher O que pagar E o que não pagar Então água Luz Coisas básicas Vão ter que ser pagas E eu acho Que entra aí Também a solidariedade Nesse momento Quem tem mais Ajudar quem tem menos E se tiver reservas Que acho que é Também bom Para quem poupou Pagar aquilo Que é mais necessário Aquilo que não pode Ser dispensado Legal E agora Quando a gente fala Dessa questão De endividamento Você acabou Começando já Passar dicas De como a pessoa Pode se organizar Financeiramente Existe mais Algumas outras dicas Essa será uma pergunta Que você vai responder Logo depois Que eu vou Anunciar aqui Por exemplo Porque gente Você que está Assistindo essa live Não deixe De acompanhar Amanhã Às oito e meia Vou receber aqui O doutor Rafael Gomes Ele é psiquiatra Ele dá vários cursos Aqui também Online E a gente vai falar Sobre a importância De uma unidade De internação Saúde mental Ok E na segunda-feira Eu vou receber Meu amigo Marcelo Lobato Vamos falar Sobre hipnose Hipnose O cara é bom É fera demais Eu assisti Uma palestra dele Em Santo André Foi em 2019 2019 Isso aí Finalzinho de 2019 O cara fez Umas coisas lá Foi bacana E na quarta-feira Que vem Eu vou receber A Rebeca Ferreira É uma jovem enfermeira Que criou uma Plataforma De serviços Você que é profissional Da área da saúde Que quer empreender Na saúde A hora é agora A gente vai trabalhar Da sua casa Mas ela criou Uma plataforma Uma empresa Que vai poder Te atender também Eu vou ter uma live Com ela Onde ela vai abordar Um pouquinho Vai falar Da empresa dela E também vou dar dicas De como você pode Empreender na área Da saúde mental Como enfermeiro Ok Então voltando agora Na pergunta que eu fiz Para a Ruama E outra coisa Você que chegou depois Na live Até aqui Você que está aqui Então entrou depois Depois da live Você pode assistir Essa live Na íntegra No IGTV Ou no nosso Youtube Lembrando que Se você quiser participar Aqui com o professor Sérgio também Na nossa live Só mandar uma mensagem Que a gente vai Bater um papo Agora agenda Só julho Porque está tudo preenchido Mas a partir de julho A gente consegue sim Te receber Aqui no nosso quadro Entrevistando Ruama Como se organizar Financeiramente Tipo Já estou perdido Já estou devendo E agora Como que eu posso Ou simplesmente Eu tenho todas as contas Em dia Mas eu gostei De me organizar melhor E agora Agora que você revelou Que você está aprendendo A investir Quem sabe a próxima live Lá para julho Agosto A gente falar um pouquinho Como que foi A sua inserção Nesse mercado financeiro Porque é uma área Que eu desconheço Eu não conheço Muito Mas gostaria de aprender Por que não Uma próxima live Sobre isso Então como organizar Se financeiramente Então primeiro É o mesmo passo Das dívidas Você lista Tudo que você Gasta Põe no papel Põe no Excel Põe em algum lugar Onde você possa listar Inclusive tem aplicativos Que ajudam nisso também Então você inclui ali Tudo que você gasta Você separa Entre as despesas Que vem todo mês São fixas Que o preço O valor não muda Aquelas que Vem com aqueles juros As variáveis E aquelas Eventuais Então geralmente A gente se A gente pode um pouquinho Do orçamento Comendo um lanche Fazendo algum social Alguma coisa Então você lista Mais ou menos Quanto você gasta Nisso também E depois de analisar Depois de você classificar Você analisa Tudo isso E vê Quanto tempo Você Vai pagar Por quanto tempo Você vai pagar Se é uma dívida Que vai durar Por muito tempo E você faz A mesma coisa Com aquilo Que você recebe Salário Sei lá Gorjeta Alguma Uma palestra Que você deu São aquelas Despesas Que Não tem um valor Certo Mas você vai E classifica Nisso também E compara os dois Pra você ter Ter essa visualização O que eu ganho Será que paga As minhas dívidas E assim você se organiza E se compara Todo mês também E aí você vê Preciso cortar isso aqui Preciso diminuir Isso aqui E na parte de De pagar Também existe uma Uma dica De você Separar por envelopes Então quem aí Tem problemas Com Com gastos É uma dica Quando você recebe Seu salário Você já separa Tudo que você Precisa pagar Em envelopes E já fica ali Como uma disciplina Tem um amigo Que fala que Meu dinheiro Tem vida própria Entrou já saiu Ele não consegue Nem sacar Nem ver né Só entra Pra falar Oi E tchau Então É uma forma De você Se disciplinar Também Você Você já separa Aquele valor Pra pagar E você Só usa Se sobrar Você só usa Pra coisas Que não são Não são fixas Se sobrar dinheiro E se sobrar Muito bom Você poupa Você guarda É Seja Dez reais Dez reais Em doze meses Aí você já tem Os presentes de Natal Verdade Verdade Isso aí Eu acho que A gente Essa questão Porque se a gente Tá falando Gente De dinheiro Com uma psicóloga Que atende E que tem Essa formação Na questão Econômica Porque realmente É uma dor de cabeça Muito grande Quando você Fica endividado Isso a gente sabe Uma dor de cabeça Tem aquela tranquilidade Mas ao mesmo tempo Hoje eu tava Batendo um papo Com uma pessoa Que falou pra mim Nossa Sérgio Tem gente me devendo Você vê Quando fala Das pessoas Que estão devendo A ela E tudo Você percebe Que Ele me contou Essas pessoas Não estão conseguindo Me pagar Então as pessoas Vão ter que pagar De outras formas Tipo estão pedindo Mais tempo Mais tempo Então isso realmente Quando você começa A analisar Você vê A dificuldade Que muita gente Enfrenta realmente Ao se endividar E como saber Se uma compra É uma necessidade Ou É uma Vontade Porque Tem uma diferença Entre necessidade E vontade Eu sei que Pô Preciso Necessito E aqui Tem sim Por favor Tem sim Mas assim Cada pessoa Sabe o que precisa E o que deseja Não há nada De ruim Quando você Quer alguma coisa Porque você Quer Porque você Gosta Não tenha Nenhum problema Com isso Mas é Perceber Se realmente Precisa Naquela hora Se você Pode Se é Necessário Então por exemplo Você vai Num lugar Ou está mesmo Comprando pela internet Foi o que a Priscila falou Não compra Naquela hora Você está com Muita vontade De comprar Espera um pouco Vai pensando É isso mesmo O que eu poderia Fazer com esse dinheiro Em outra coisa Né Então Sempre tentar Se questionar Sempre Você se questiona É preciso Precisa mesmo E voltando A questão Do Dos motivos Né De consumo Até da Da questão Do descontrole É importante Falar que Às vezes A compra É uma É uma Falta interna Às vezes Tem uma questão De conflito Emocional Algo que não Está sendo resolvido Que é Impulsionado Pela compra Assim como Qualquer outro Comportamento compulsivo Tem gente que Vai pra comida Né Vai pra As drogas Ou vai Pra qualquer outra Coisa Então Tentando suprir Uma necessidade Tentando suprir Algo Isso E comprar Te satisfaz De alguma coisa Te satisfaz Tem alguma Questão De relacionamento Com o vendedor Porque ali Você está sendo Bem atendido Você tem Uma atenção Gostosa ali Então Tem todo um Ambiente ali Pra você Se satisfazer Ficar feliz Você compra E tal Mas depois Quando chega em casa E aí É só uma blusa Mas aí Você vai lá E compra de novo Pra ter toda aquela Sensação Então tem Tudo isso Pode ser Trabalhado também Num processo Terapêutico Porque às vezes Essas compras compulsivas Tem questões Emocionais Internas Questões Que não estão Resolvidas Até a questão De como a gente É bombardeado Também Pelas vendas Você precisa Disso Mas não é Você não precisa Eles querem gerar Uma necessidade Na gente Mas não é É algo ali Pra vender Até pra girar A economia Mas você sempre Se questionar Será que Eu estou indo Pela minha emoção Então Não Tem que usar Minha razão Aqui Antes de qualquer coisa Verdade Não Mas assim Esse bombardeamento Eles vêm O tempo todo Compra 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 Eu sou muito fã De boina Boné Chapéu Mas faz muito tempo Que eu não compro boina Faz muito Mais de dois anos Que eu não compro Mas sou fã Eu gosto mesmo De boina Boné Chapéu Mas assim Realmente É algo que eu gosto Mas ao mesmo tempo Tem aquele controle Não Eu tenho boina Vou usar essa aqui Tenho ela Aí pronto Porque tem aquela questão Nossa Por exemplo Eu faço live todo dia Pô Estou usando a mesma boina Todo dia Mas pô Não me incomoda Por que não usar a mesma boina Eu acho que assim Tem esse lance também Do externo Eu acho assim Essa questão A nossa mente O nosso cérebro A gente Muitas das vezes A gente se preocupou muito Com a Com Com o externo Pô É a mesma coisa Mas Está te fazendo bem A gente teve uma live Onde a gente abordou isso No estilo Foi confiar Inclusive Se a pessoa usa aquilo Faz bem pra pessoa Porque não manter Pode manter Não faz absolutamente nada Eu conheci um senhor Que só usava camisa branca e calça azul Só Branca e azul E eu Virei amigo do filho dele No começo Falar Nossa Que coisa Será que Só tem uma calça Uma camisa Cara Quando eu cheguei na casa dele Tinha uma casa grande Você olhava assim No varal Tinha Não sei quantas calças azuis Quantas camisas brancas Mas só usava branco e azul Mas ele se sentia bem Daquele jeito Né E é isso que a gente fala Essa questão Realmente O dinheiro O nosso cérebro A nossa mente Às vezes a gente compra Pra satisfazer mesmo Essa questão mesmo Da Da aparência Que acaba gerando Um sofrimento A Priscila Fez um comentário Ruama O que você acha De montar uma planilha Planilhas Para se organizar financeiramente E você acabou É É Tem planilhas prontas Na internet Também Isso Tem planilhas prontas Na internet Que ajudam também Legal E aqui Ela colocou Uma vez Sobrou 300 reais Do meu salário Fiquei feliz E no mês seguinte Recebi juros De um boleto Esquecido É Ele veio e foi Verdade Acho que acontece bastante Por isso é bom A gente ter esse controle Ruama Antes de fazer a próxima pergunta Chegou aqui O meu grande amigo Marcelo Lobato O grande hipnólogo Segunda-feira Estará aqui comigo Na live Seja muito bem-vindo Meu amigo Marcelo Segunda-feira Vai ser aquela live De Paratudo 19 horas A gente vai entrar aqui Ao vivo Para bater aquele super papo Saudade de você Faz muito tempo Que a gente Não se vê Então vamos lá A próxima pergunta é Com a pandemia Você acha que Essa escassez Poderá trazer Danos Mental Dano mental A escassez Que a gente está Passando Esse momento De pandemia Você acha que Algum dano aí Pode vir a aparecer A se apresentar Pode sim Existe inclusive A psicologia Da escassez Que explica um pouco Mais sobre isso Que é quando Quem tem menos Ou quem não tem nada Tem um QI menor Devido a preocupação Excessiva Com o dinheiro Então Cada dia é contado Você só tem o dinheiro Para aquele dia Então pessoas Que vivem Situação de pobreza Tem que ter um foco Ali E se virar Nos 30 E conseguir dinheiro De alguma forma Trabalhando De algum jeito Mas assim Numa escassez Geral Que a gente está passando Um momento De incerteza Um futuro incerto Então acho que sim Então por isso Que é importante A gente nunca Tomar decisão Quando a gente estiver Naquela emoção De pânico De medo Tentar sempre Usar razão Anotar as coisas Igual a gente Falou aqui De algumas dicas Financeiras Você anotar Tentar pensar Em formas De você negociar Formas de De se organizar Melhor Nas suas finanças Então nunca Nunca tomar Nenhuma decisão Na euforia Na euforia Passar Passar para alguém Para algum familiar Que está necessitando Dessas informações Se você quiser Também conversar Com a Ruama Depois da live Eu vou colocar O link dela Lá nos nossos stories E também Estará lá Postado O contato dela Diretamente Com o vídeo Galera Você que está chegando Agora Vocês estão Entrevistando Com o professor Sérgio Hoje recebendo A Ruama Psicóloga Com formação Em psicologia Econômica Ok Então lembrando Que amanhã Oito e meia Vou receber O Dr. Rafael Gomes Na segunda-feira Marcelo Lobato Hipnólogo E na quarta-feira A enfermeira Rebeca Ferreira Agora Ruama Falando um pouquinho Do seu trabalho Em consultório Como a pessoa Pode te acionar Hoje em dia Você está fazendo Mais online Atendimento online A pessoa que está Aqui assistindo A nossa live Gostaria de conversar Um pouquinho mais Com você A respeito Dessa situação Das dicas Que você deu aqui E também Fazer o atendimento Uma psicoterapia Contigo Como proceder Como que a pessoa Te encontra Onde te encontra Eu sei que Através das redes sociais É mais fácil Mas tem algum contato Que você queira Inclusive divulgar aqui Fique à vontade Vamos fazer o jabá Agora é a hora do jabá Além do Instagram Pelo Lá tem o meu E-mail Então eu recebo Por e-mail E pelo próprio Messenger Do Instagram Pode trocar Os telefones Legal O meu e-mail É Psi Legal Isso aí gente Vocês necessitando De atendimento Agora Aumentou Muito A procura Para o psicólogo Então a Ruama Está aqui Se você está necessitando De acolhimento De atendimento Vocês podem Entrar em contato Com ela Que o cuidado Será Bem coordenado Bem dirigido Bem direcionado A você E você terá sim Um sucesso Nesse processo De psicoterapia E acolhimento Com a Ruama Eu trabalhei junto E também conheço Já faz muito tempo Então Eu indico E Recomendo Dar os serviços Prestados Por Brela Você que está chegando Agora Está me entrevistando Está chegando ao fim Porque realmente A gente tem uma hora De bate-papo Mas a Ruama Vai voltar futuramente Exatamente Deixa eu ler Aqui o que a Priscila Colocou Quem saiu da pandemia Dá para falar ainda Uns minutinhos? Dá Dá Claro Dá sim Eu tenho mais algumas perguntas Aqui para te fazer E para a gente fechar O Instagram agora liberou Até para fazer Duas horas De lá E sem problema Eu queria falar Das finanças também No sentido Para os investidores Sim Porque a pandemia Também afeta A economia Eu estou aí No Tesouro Direto E a taxa Selic Que é aquela taxa Teto De poupança Que é o que dá Todo o equilíbrio Para a nossa economia Ela baixou Então para quem tem investimento Não vai receber tanto Como recebia uns anos atrás Ou ações caíram Empreendimentos caíram Como o comércio fecha As ações também Acabam caindo Então Existem algumas questões Também Para quem investe Nunca tomar decisão Quando você vê Que o seu dinheiro Está diminuindo Está indo para o negativo Então é muito importante Você nunca tomar A decisão também Quando você estiver Em pânico E ver que O seu investimento Está caindo Então tudo o que você for fazer Procura informação Com fontes confiáveis A gente está bombardeado A gente está bombardeado de vídeos Sobre educação E investimentos Mas assim Sempre busca fontes confiáveis Se questiona Se tem aquele investimento Que não está Está caindo muito E você está naquela Aversão Também quem está Nesse mundo Nesse universo É um controle emocional Um controle de Será que Pode aumentar Daqui a um tempo Enfim Qualquer informação De noticiário Acaba afetando Essa questão Também Na economia do país Olha gente Olha as dicas Aí eu preciso aprender Sobre investimentos Não entendo Bulhunfa Mas eu estou aprendendo Bastante com Entrevistando Chegando agora O meu grande amigo Rodrigo Bernardes Ele é fisioterapeuta O dono E Responsável pelo Instituto Rodrigo Bernardes Ok Gente A gente teve duas lives Com o Rodrigo Aqui Ele deu bastante dicas Sobre Como manter O nosso Suporte físico Durante a pandemia É isso aí Então como aprender Sim a ter o equilíbrio É bom você conferir Lá no nosso IGTV E a nossa próxima live Que está para junho Se não me engano Junho Ele vai Trazer alguns exercícios Que nós podemos sim Fazer em casa Neste momento De pandemia Então Estou pensando Eu tenho adiantei Essa live Não vai ficar para junho Não Porque a gente está precisando Dessas dicas A gente precisa se movimentar Eu vou agendar com ele Logo mais A gente combinou Eu vou estar do outro lado Aqui Trocado Para poder aplicar Tudo que ele vai ensinar Do outro lado Né gente Vai ser bem engraçado Mas vai ser legal Aqui é ao vivo E você do outro lado Você vai poder aprender Aqui Com a gente Olha Sérgio Revela para ela Que você tem milhões Guardados no banco Olha cara Olha aqui Eu estou até com um cartãozinho Aqui Cartãozinho fake Olha só Deixa eu ler aqui O comentário Da Priscila A Priscila colocou Quem saiu da pandemia Sem filhos Bem mentalmente Casado Ainda E com emprego Ou dinheiro Agradece a Deus Olha só Verdade 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 mesmo Então Galera Vocês estão chegando Vocês estão me entrevistando Aqui comigo Amanhã vou receber O Dr. Rafael Gomes Psiquiatra A gente vai bater Um super papo Vai anotando Suas perguntas Gente Porque realmente Ele vai tirar Muitas dúvidas Aqui Tem galera Perguntando Sobre ansiedade Medo Estresse Pânico Muita coisa Nesse momento Que a gente está passando Pode trazer sim Ele trabalha Com a nova Saúde mental Integrativa Um monte de situações Novas Que estão sendo Abordadas Ruama Estamos chegando No final da nossa live Você já falou Aqui como as pessoas Podem te acionar E agora Quais seriam As suas últimas Considerações Antes da gente Fazer o fechamento Fique à vontade Que a câmera É toda sua Pode mandar mensagem Para as pessoas Fazer o fechamento De tudo que nós Abordamos aqui Inclusive Quem necessitar Seu atendimento Sim Pode sim te procurar Vamos lá Fique à vontade Bom Quando se a gente Se a gente está em equilíbrio Buscar ter esse equilíbrio Também nesse momento Porque as situações Tendem a A gerar na gente Ansiedade Preocupação excessiva Então Coloca a cabeça No lugar Tenta aí Tomar decisões Quando você estiver Mais tranquilo Anota tudo E Eu fico também À disposição Para quem quiser Entrar em contato Comigo Porque eu sei que É um momento Muito de estresse Também Então a gente está Numa incerteza Futura Quanto Não só A saúde Mas também As finanças Então tudo isso Está conectado O ser humano Também precisa De uma Vida financeira Saudável Para poder também Se Conquistar As suas coisas Então Fica à disposição De todos Quem quiser E está em contato Legal A Auri Auri Célia Batista Colocou exatamente Você tem que Dominar o dinheiro E não Ele A você Verdade Concordo A dica Que você deu Sobre não investir De forma desenfreada Foi ótima Obrigado Isso aí Rodrigo Bernat Muito obrigado Como sempre Participando aqui No nosso quadro Entrevistando Galera Não posso fechar Esse quadro Hoje Sem agradecer Vou agradecer A Roma No final Sem agradecer Fiapo.com Gente Olha Estou bonita Aqui nessa camiseta Que coisa bacana Eu de boina Não sei se aparece A minha camiseta Vou ficar de pé Ok Essa camiseta Chegou Ontem Ok Eu tinha prometido Que aqui no Entrevistando De quarta-feira Eu estaria vestido Com ela Gratidão Ao Fiapo Gratidão A Priscila Pela Pela doação Pelo presente É Aqui é um quadro De entrevista Realmente Está aqui Representando Essa linda Camiseta E quem quiser Gente Fazer uma Encomenda Você está na sua Casa De forma Controlada Quer encomendar Máscaras Camiseta Boné Boina Roupa de bebê Babador O que você precisar Só é entrar na loja Fiapo.com Gente Inclusive Tem uma coisa Muito legal lá Você pode Colocar o desenho Que você quiser Na camiseta Você manda para ele Ele te encaminha A camiseta Pronta É sério Pronta A gente já fez Isso aqui em casa Você pode desenhar O que você quiser Você manda para o Fiapo Por exemplo O meu amigo Rodrigo Que tem o Instituto Rodrigo Bernardes Ele vai desenhar lá Tudo que ele quiser Em cima Na casa dele No computador No celular É só mandar No site Que você recebe Na sua casa A sua encomenda Então Gratidão A loja Fiapo Pela parceria E pelo presente Ruama Está aí ainda Está me ouvindo Bem direitinho Que travou um pouquinho aqui Estou ouvindo Ok Galera Só uma pergunta Vocês gostaram Da live de hoje Coloca um joia Um legal Um bacana Ok Foi legal Foi bacana Se quiser fazer algum comentário Colocar uma mensagem Fique à vontade E a gente está fechando Já a nossa live Você quer mandar um abraço Para alguém Ruama? Quero dar um abraço Para o meu pai Para a minha mãe Para o meu esposo Para a Pri Que está aí Apoiando a gente Também E pessoas que eu vi aí Pessoas amigas Muito obrigada Pela participação Para o meu esposo Também Um beijo E é isso Um abraço também Para você Sérgio Para a sua família Legal Obrigado Gente Muito obrigado Ruama Valeu mesmo Pela sua participação Aqui Nesta primeira live Porque depois de julho Como a gente está fechando Já Até julho Mas depois de julho Com certeza A gente vai maracar Já vou te acionar Inclusive Para a gente programar A nossa próxima live Lá em julho Com algum outro assunto Que eu estou vendo Que a gente pode sim Vir a abordar Essa questão mesmo Até de investimento Tentando fazer um link Com crise de ansiedade Uma questão assim Porque realmente Às vezes a pessoa Está investindo Investindo Não está vendo o resultado No que isso pode vir a acarretar Galera Eu sempre fecho Inicio a live E fecho Com a música Hoje a gente está falando A canção é Assim que nós lutamos As nossas guerras E uma coisa que eu gosto Eu gosto sempre de mostrar Algumas placas Aqui ó Não estacione galera Se movimente Porque a vida É o movimento Então vamos nos movimentar Sempre tem pensamentos Positivos na nossa mente Porque vai dar Tudo certo E aqui do lado Gente Olha aqui ó A gente sempre Quando a gente se movimenta Com pensamentos positivos Ó Encontramos saída Isso aí Não podemos ficar parados A outra A última placa É essa aqui Proibido pensar negativo Porque os pensamentos negativos Trazem sentimentos De ruína Então a gente tem que estar Sempre com pensamentos Lá em cima Crendo e acreditando Independentemente da situação Que nós estejamos Passando Tudo vai passar Toda tempestade Passa Então se anime E a gente se vê Amanhã 20h30 Na nossa live Com Rafael Gomes Muito obrigado a todos Roma Gratidão pelo conteúdo Mais uma vez Obrigada E você que está aí Essa live vai ficar Salva aqui no IGTV No nosso YouTube também Gratidão Deus abençoe Tchau Saudação Para o Ju também Muito obrigado Obrigada Tchau Tchau para todo mundo Boa noite Boa noite Tchau